Xiii Iiii Tem muita pessoa aqui, amor de Deus já Boa tarde, colegas, muito boa tarde Boa tarde Pra quem não me conhece, sou xuxadas Sou estudando arquitetura no terceiro ano Mas já reprovei o primeiro semestre Então, a tentar ser humorista Vou tentar fazer o mambo Mas se vocês não rirem também, pá Sandinga, não me pagaram mesmo Eu vejo aqui Tem muitas colegas aqui na falta Usar muita peruca Perucas daqui, perucas dali Depois você vê aquela moça Quando tá com peruca mesmo, tá Beyoncé Só tirou a peruca, meu irmão E olha das pastilhas E ando muito farto com esse mambo Porque eu encontro muitos colegas aqui São da minha espécie São feio, tipo eu E eu nasci, cresci feio Hoje eu falo na mamãe Mamãe, mamãe, eu sou feio Minha mãe fala Não filho, você não é feio Os olhos de Deus, todo mundo é bonito É mentira Tem cara que Deus não olha Deus, a vez tenta olhar Ei, não, não, esse não é bonito Esse não é meu bicho Eu por causa da minha cara Dei, mano, não sou pra bafômetro E eu tava andando a pé Mano, eu sou pra bafômetro Ei, enquanto eu tô andando a pé Cala a boca ou a cara E aqui mesmo, eu mesmo aqui E tá aqui, sai reato Eu não gostando de bucar Eu até tenho que eu visto a mamboa Tá vendo? No Facebook, sabe? No Facebook, toda em boa São bonita Toda em boa no Facebook tem nome bonito Nome dele é Bebucha Mas no Facebook tá Esta faclenha preciosa gostosona Eu também não maiei já no Facebook Vi já o mamboa O nome dele tava Princesa Arqueada Rabudinha Que te barrou na festa Eu também não maiei puxei a miúda Conversa daqui, conversa dali, conversa daqui Eu lhe perguntei qual é a tua cor favorita Ela disse, mas tua conversa é só assim Falendo algo mais educativo, mais construtivo Falei, eita fixe Qual é o fator sonequalão De uma inequação Vendo em conta Contra a diferença de logaritmo Sabendo que a derivada do limite tem chamado infinito Ela falou Ih! A minha cor favorita é vermelha É a tua Amboa e Zimbó Amboa e Zimbó Porque Amboa aqui não é Amboa Amboa também que é Panina Você sabe que o Panina tá ficando tudo Porque você se vê uma Amboa Você chega ali e fala Boa noite, moça Ela fala Ai, boa noite Panina você fala Boa noite Oi Grande Ambro Depois o Panina ele sabe que é homem Ele sabe que você sabe que ele é homem Ele sabe que você sabe que você e dois sabem que ele é homem Mãe 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 Mãe